Prontos e preparados para a A.F.E.U. O Verdes atende para eles a posição de ataque Que para o Bench Larguei, larguei, larguei Carvalho ganhei esses dois O nome só que aqui é do Garejo Olha aí o Michel Son é o Emerson Liga Olha aí o Michel Son, o Emerson Liga É o líder do Natapito, o segundo, o terceiro Deixa eu visualizar aqui quem é A liderança do Garejo está do Emerson Liga O Garejo está do segundo, o terceiro É o movimentador L2 O movimentador é o terceiro e o quarto É o Emerson Liga E o tempo é só na casa do Moura A liderança do Garejo A categoria ele se fez O Emerson Liga é bastante confiante O movimentador agora O ultrapasso do Natapito E vai para a vice-literação da prova Enquanto isso, o Emerson Liga E vai para a vice-literação do Garejo 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 É o 10 que eu se largam ali para a categoria MC3 Onde ela está atribuindo na 31 Que é com a patrinha Daí cedo O líder E aqui liderando ali a categoria MC3 É com 150 sindicatos em ação O Garejo É com a piscina O campeonato Voce profissionais Liderando aqui o Bontaraipotos E essa mira Paireme Abre mais coração Aplausos a tuning a ou o o a a é a a a Aplausos E novinha da segunda, a primeira também Já deve ser e por mais o novo invador Categoria de 5 E a segunda, a segunda, a segunda, a segunda, a primeira Agora é o primeiro capítulo É a outra, a segunda, a segunda, a primeira Na primeira, a primeira Liberando aqui a categoria 2 E na segunda, a segunda, a terceira É o novo invador E o quarto aqui olhando o som A primeira do seu equado O sistema é fruto, bebê A primeira colocação O que eu fiz é essa fã Em nome da RCN Peças e acessórios Atacado, é com esse cara aqui A minha esquerda, o Celso Ivo Pérez Eu não sabia que já recebe aqui A galera Tem esse acus aí Já recebe aí A galera aqui Já tiram o óculos agora que é fã De acelerar Porque tem esse aí É o final nosotros Alô Brilheiros Alô Brilheiros Alô Brilheiros Alô Brilheiros Alô Brilheiros Alô Brilheiros 5, 2 2, 3 3, 4 7 8 8 9 Todo bem aí o Fábio, Fábio Rangler é muito bom piloto, o Vinhador vem, vai passar o Anderson Liga depois da parte de Fuseira, não vai passar o Vinhador, 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 o Vinhador e o Vinhador, o Vinhador, o Vinhador ainda, a Travaginha, o Vinhador, vai agora para a terceira colocateiro, pra queira também queira, o Vinhador do Paz, o Vinhador, o Vinhador, o Vinhador e a Catele a Mia TrLife, o красивinho da Vinhador, o Vinhador, o Jakson, a Colevinha, a Caça do Ferrari, aジória da um Vinhador, e o Vinhador, o Vinhador, o Gêndor Sala, a Conselha, o Vinhador, o Vinhador ou o Vinhador, Brasileiro tem caça do gol É o Jato Sérgio aqui com a colocação Cadê o Doutor Pinto? Alô Doutor Pinto? Tem que mandar acelerar seu piloto, Doutor Pinto Alô Doutor Pinto? O Jato Sérgio tá no bolo A febroria MC2 Encontrando funcionamento Tá querendo o MC1 Aqui é o irmão Chato com ele, o Vino Vador Passa aqui o Abraão Esse é filho do Demado das Cartanhas Esse é o Anonel da Brasília Vai o garoto do Demado das Cartanhas Vamos ver o Carlinhos da Lida Feliz anual A febroria MC1 Tem que mandar acelerar E a febroria MC1 E a febroria MC1 E o top 3 Do Capítulo Novo Vador e Emerson Lira Na metade Da prova da MC2 Aí o Gerson Agora dá a torcida pra eles A galera de carro O Doutor Pinto Tá ali só observando Ô Doutor Pinto Se o Gerson for ganhar Essa categoria Nós vamos ver Que vai pagar um jantar especial hoje Viu O que é da previação Ele paga, Michel Ele paga Esse aqui O trem do microfone, Michel Tem que ser cumprido Ha-ha Para a missão Categoria MC2 E o Gerson Vai encostando no leão do som Vai observando o leão do que a gente Ela pega o que é que vale A placa e cita Como vocês são A categoria na pista É MC2 Para vocês Aí é o Felipe Eduardo Atleta de azul O Gerson só tem quase Da escola da dança O Gerson do Leão Já vai recetando ali A torcida da casa É o garoto da casa do bolo Vai aí recetando Os atajos A torcida da galera Para tentar tirar ali No primeiro O Gerson que é o top 4 Ele já é o que? O Gerson tem aí a missão De ir para a 4ª colocação Mas O Leão do som E o que acontece ali? 12,2 parou aí O 12,2 para Na categoria 2 Ele é 100 mil Ele vai ter a 2ª colocação O Emerson Liga agora É o segundo A série Ele vai ter a 2ª colocação Ele vai ter a 2ª colocação Ele vai ter a 2ª colocação O Evivador tem problema O Evivador tem problema Lá na parte Vem ver o fórum Vem ver o fórum Vem ver o fórum Mas parabéns aí O Evivador Olha aí O Leão do lado Ele vai ter o que vale Um do que O Evivador tem problema A galera de casa é o pauzinho do Zé, porque ele é agora exatamente o top 3, tá em casa. Aí, estamos dois minutos e meio, meu cunhado tá aqui na torcida pelo Jona Trapinho. Que estilo é esse, hein? É toda a vida, Zé? É patrocínio? A categoria é do segundo. Aí o pai do Jona Trapinho. Estão jogando, comandando, refiando na liderança da categoria. O segundo é o Anderson Lira. O terceiro é o Jefferson, da Número 14. Esse é o presidente dele, está aqui ele dentro. O Jefferson é o terceiro. Já recebeu os aplausos da galera. O quarto é o Lina Lula, LL Som. O Jona Trapinho. A apreviação vai fazer um rato de defeito. O varejo, o varejo, o varejo, o varejo, o varejo. Ataxado é LCL. Para o Jona Trapinho. Para terminar. Tem esse cliente aqui na categoria 22. Tranquilo. Vem aí, gol. Uma vantagem bem legal. Para o Ermas. O Ermas também não pressiona mais. Passar de frente. Então... Jona Trapinho. Campeão. Agradecer o céu, Zé Carvalho. Parabéns aí, o Guilu voador. Parabéns aí o Top 3, campeão da 2, parabéns Felipe E os irmãos, parabéns aí o Anderson ainda, é o vice-campeão, parabéns Anderson A atleta da Edil Motos iniciação Parabenizar ali o Top 3, aí ele ó, aí meu Top 3 O Jéssico, Jéssico, para aí, para aí irmão, para aí Jéssico É verdade o que o Top 3 me falou, Jéssico, que a premiação da 3 você vai pagar churrasco, você vê, Jéssico Olha aí ó, que foi que eu vim só, é verdade, Jéssico